Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a dia Uzumaki anormal. Estou muito curioso, quando eu vi que lançou uma música sobre Uzumaki eu fiquei tipo, uou, sabe? Muito surpreso, porque eu gosto muito das histórias do Junjito, não é como se tivesse lido muitas, né? Li Uzumaki inteiro, li o início de Tommy e eu não me lembro uma outra que eu comecei a ler, mas não terminei. Mas o Uzumaki foi a única história de Junjito que eu li inteira e eu gostei muito, muito mais do que eu gostei de Tommy tanto que eu nem terminei de ler Tommy, eu comecei e só comecei mesmo porque não cheguei nem no meio Ah, não é que eu achei chato, mas não achei assim tão bom quanto o Uzumaki, porque o Uzumaki é umas loucuras loucuras pra dizer o mínimo, né? Mas é uma história muito boa, eu gosto, nossa, muito de Uzumaki então não faço a mínima ideia do que a Dia vai contar nessa música, porque como são umas loucuras assim quase que inexplicáveis talvez só lendo mesmo pra entender e ainda assim é difícil de entender eu não faço ideia de como ela vai contar, vai falar sobre ou no que ela vai trazer realmente não faço a mínima noção, mas imagino que deva ser algo do tipo a música do Xamã, por exemplo que ele fez uma música sobre o Uzumaki e que tinha uma vibe muito boa, uma letra muito marcante mas de fato não focava em contar história porque, assim, uma música sobre o Uzumaki contando história eu acho praticamente impossível, né? Ou quer dizer assim, até dá pra, acho que dá pra fazer só que de um modo que fique claro que dei pra entender alguma coisa, aí é outra história, né? então vamos ver, eu vou dar um breve corte rapidinho e já voltarei para ver enfim, voltei, dei um breve corte, mas vamos ver, estou, nossa, muito ansioso mesmo, hein? ai, ai, veremos então em 3, 2, 1 e já! e ai, ser humano ninja, olha essa action figure do Kukushibou e do Zoro que eu ganhei lá na casa Akin se você curte colecionar e você quer ter uma decoração muito foda no seu quarto, eu recomendo muito o trabalho é de qualidade, produto bem seguro e chega a coisa mais linda pra você e você que gosta de cupom, use o cupom URT10 e ganhe 10% de desconto a qualquer compra da loja é sério, você não vai se arrepender agora vamos para a música que talvez é a hora nossa, estou muito foda pra ver o que a gente vai falar nessa música o que é normal, o que é normal, pra você é normal que de sobrenatural, quando vê a espiral vamos esquecer que tal, mais um dia casual acha mesmo que voltar pra casa vai melhorar com teu pai tão boçal eu não quero paz, te desejo paz, fiquem com esse pai você tá tão fodido, e tudo que faz estranho demais essas espirais, tá tão esquisito e você não vai esquecer jamais o trauma que ele deu pra sua mãe, pra você olhe pro céu que começa a chover parece que seu pai lembra de você tudo aqui é tão esquisito mas faz assim eles acham bonito todas escolhas que aceitassem estranheza pode ter a certeza que no fim perdi a cabeça rodando, lavando no céu desse crime céu quem queira sobreviver até o fim da manhã todas escolhas que aceitassem estranheza pode ter a certeza que no fim perdi a cabeça ok, vamos ver se foi o refrão gostei bastante não me testa não me testa nosso olhar vai de encontro ao centro isso deixa sedento tudo aqui é tão esquisito mas faz assim eles acham bonito todas escolhas que aceitassem estranheza pode ter a certeza que no fim perdi a cabeça normal, normal ali é muito difícil é tão esquisito e foi a coragem que fez ele morrer não se culpe ele morreu você e se ele morreu ele pode reviver os inspirar te seguem os inspirar te seguem os inspirar te seguem eles seguem você tudo aqui é tão esquisito mas faz assim eles acham bonito todas escolhas que aceitassem estranheza pode ter a certeza que no fim perdi a cabeça rodando, rodando no céu desse crime seu quem queira sobreviver até o fim da manhã todas escolhas que aceitassem estranheza pode ter a certeza que no fim perdi a cabeça ah uma pena que acabou hein enfim bom eu gostei muito dessa música ela tem uma vibe muito boa uma coisa muito única e eu também poderia defini-la como estranha mas estranha de um modo ruim é porque assim uso marketing é uma coisa que a gente define como estranha e quando a gente começa a analisar letra da música de fato é uma coisa estranha ainda mais porque a música tem uma vibe tão calminha uma vibe assim sabe tão marcante eu poderia defini-la assim é um ótimo termo inclusive para defini-la mas se a gente para realmente para analisar a história isso não era muito a música do xamã que era uma música assim que tinha uma vibe muito boa e tudo mas a gente analisa a história por trás é uma coisa muito sabe preocupante talvez seja um bom termo para definir a história talvez enfim mas é muito bom é muito legal e eu gostei tanto dessa música bom a Jala vai citando aqui alguns breves acontecimentos que a gente vê mesmo na história como o pai do namorado da Kiri eu nunca lembro o nome do namorado da Kiri eu lembro do personagem só não decorei o nome dele agora da Kiri a protagonista eu decorei mas ela fala sobre o o sogro dela no caso ser muito esquisito ela cita ali sobre aquela menina que basicamente ela todo mundo achava ela bonita não era? só que ela tinha uma espiral aqui que meio que a consumiu e ela consumia as outras pessoas também ela cita enfim é que me veio um soluço muito esquisito agora enfim depois ela cita aqui outro acontecimento qual que é mesmo? me fugiu agora da cabeça ah aquele menino que se confessou para ela depois ele acaba morrendo e e também fica meio que uma espiral tudo é uma espiral né tudo assim é umas esquisitices assim que enfim ela cita brevemente ali alguns acontecimentos e eu diria que ela citou as coisas mais simples né não depende acho que tem coisas mais simples mas ela não citou as mais estranhas esquisitas loucas assim tantos termos para definir essa história mas acho que estranho é o termo que mais se encaixa é uma coisa que ela até fala no refrão inclusive ver se eu não acho a letra se bem que ela recém lançou então acho difícil alguém já ó eu ia falar aqui acho difícil alguém já ter comentado a letra mas de fato já comentaram a letra ela fala que no refrão aqui ó todos ahn aqui ó todas as escolhas que aceitaram essa estranheza pode ter certeza que no fim perde a cabeça enfim realmente é uma estranheza e o mais interessante até essa coisa que ela falou né que sobre aceitar essa estranheza me lembra muito o final de fato da obra né onde a Kiri e o namorado dela só aceitam aquela estranheza e se tornam uma parte da espiral assim é é isso estranho não queria defini-la apenas deste modo a obra mas existe um termo que se encaixe melhor bom não sei mas eu gostei muito mesmo da música em questão de letra não tem assim muito o que eu analisar e comentar ela falou isso e isso e aquilo então falar mais da vibe da música mesmo que eu gostei bastante achei tão marcante a vibe do refrão é ótima as estranhezas que ela vai citando eu gostei tem outras estranhezas que eu acho ainda mais interessantes mas eu gosto mais das que são mais complicadas mesmo tipo aquela história das das grávidas do farol ou dos caracóis que eu os caracóis me marcou de um modo muito negativo né a do cabelo a do cabelo até uma coisa simples né acho que é a mais simples das minhas favoritas é aquela sobre o cabelo da Kiri tá sugando as forças dela ali mas enfim mas eu gostei muito mesmo dessa música então dando uma nota que agora eu dou notas para que vocês possam compreender o quanto eu gosto ou não gosto de uma música eu vou dar um 10 e músicas que eu dou notas a partir de 8 vão para a minha frente de músicas favoritas então essa aqui irá assim como a última música da Dia sobre a Rubi e a Safira que se tornou a minha música favorita eu amo demais aquela música eu escuto todos os dias todos os dias sem falta que música boa aquela da Rubi e da Safira mas essa aqui também foi muito boa enfim então o vídeo foi esse link do vídeo original vou deixar aqui embaixo aqui na descrição e até o próximo vídeo tchau